Você aí gosta de cultivar gloxinhas e quer aprender a fazer um substrato super fácil e rápido Então fique aqui nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar como que eu faço para fazer um substrato super maravilhoso para as gloxinhas Olha só, essa gloxinha aqui é uma gloxinha cheia roxa Antigamente ela tinha muita dificuldade para florescer e depois que eu fiz esse tipo de substrato aqui para ela Ela sempre está com flores e eu tenho um vídeo também onde eu mostro o resultado desse substrato que eu fiz Então eu vou deixar aqui no link para vocês assistirem Porque assim gente, por incrível que pareça, hoje que eu resolvi fazer o passo a passo Mostrar como que faz para fazer esse substrato Elas não estão com flores, aliás tem essa aqui que está já murchinha Aí eu tenho um assim, brotando, está sequinha gente Eu vou regar hoje, daqui a pouco, após esse vídeo eu vou fazer a rega Vou revelar agora neste vídeo como que a gente faz e onde a gente pega o material para a gente estar fazendo esse tipo de substrato Se você ainda não é inscrito aqui no canal Aprendendo com a Jojo, eu te convido Ai gente, o rabo do macaco me espetou aqui, aí eu levei um susto, por isso que balançou a câmera Então como eu estava falando, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva-se e ative o sininho para receber a notificação dos vídeos Então deixe seu joinha também, assiste os outros vídeos que eu já fiz aqui Então gente, já estamos aqui no plantio de bananeira Pequeno plantio de bananeira que temos aqui em casa Como vocês estão vendo aqui, tem esses pés de banana E aqui é onde eu vou tirar esse tipo de material para estar plantando as gloxinhas Aí assim, aqui era um pé de bananeira que envelheceu, apodreceu Aí ficou bem fofinho aqui já o tronco dele, né? Já apodreceu, olha o jeito que fica Aí eu vou pegar, vou encher o balde aqui Encher não, só um pouco que eu consegui Porque eu dependo de alguns pés de bananeira apodrecer para poder estar pegando isso aqui, né? Aí eu vou pegar, o que eu vou pegar hoje vai ser só o suficiente para eu estar plantando duas batatas de gloxinhas Aí eu pego aqui, esse material, o certo é pegar com, colocar a mão na luva, né? Porque pode ter algum inseto aqui Ó, esse aqui já não dá muito certo porque tem muita terra, assim, eu não gosto Eu prefiro quando tem só mais as raízes mesmo, né? Já em decomposição, olha só Tá ótimo, maravilhoso Para a gente estar plantando as nossas gloxinhas Ali provavelmente também tem um material bom Então eu vou pegar aqui o auxílio desse rastel E aqui, vou futucar aqui para ver se tem mais do que eu preciso Então pessoal, aqui eu não obtive muita coisa não, ó, só um pouco Porque ele está muito seguro ainda na terra Não apodreceu muito, não está no ponto, né? Então o que eu consegui foi esse aqui Mas assim, o pouquinho que eu vou conseguindo de um pé e de outro Eu vou colocando aqui no balde E aos poucos eu vou conseguindo juntar uma quantidade boa Para eu estar plantando as minhas duas batatas de gloxinhas que tem ali E aí, aqui é basicamente isso Eu fico procurando um pé de bananeira que já esteja, né? É velho Com as raízes em decomposição Para poder estar pegando Ó, aqui eu já achei já mais um pouco Aí eu vou pegando só essa parte mesmo que fica bem em cima Não pego terra não Eu só planto somente nessas raízes que fica bem fofinha A gente vai pegar aqui, ó Colocar no vaso da sua preferência Eu prefiro vasos assim, tá? Para plantar gloxinha Esses vasos assim, tipo vaso cuia Esse aqui está bem velhinho, né? Mas eu vou usar ele assim mesmo Aí eu vou plantar aqui, ó Essa batata de gloxinha Até eu fiz uns shorts esses dias Mostrando que ela estava problemática, né? Aí eu cortei onde ela estava com problemas, né? Ela estava... Ó, ela está ao cara Isso aqui são os benditos caramújicos que fazem isso aqui, gente Tem outros tipos de inimigos nossos na jardinagem Que fazem isso aqui também, né? Aí, ó, eu coloco aqui Cubro um pouco a batata Deixando um pouquinho lá de fora É importante também a gente plantar a batata do lado certo, né? Tipo aquele lado onde saem as raízes Tem que ver para poder plantar para baixo Ó, a raiz está aqui Eu vou plantar ele para baixo Aí aqui eu vou caçar outro vaso para plantar essa aqui Eu acho que eu não tenho mais vaso cuia A gente pode plantar nesses vasos assim, gente Dá certo também Mas no vaso cuia é melhor Porque ela se desenvolve mais E elas ficam com as folhonas grandes Tipo de substrato Que eu estou fazendo aqui Ele favorece muito a floração, tá? A gluccina, ela floresce em abundância Então aqui, ó, eu peguei esse vaso Vou plantar nele Ó, vamos encher o vaso Já coloquei, foi muita terra aqui Como vocês viram, foi um vídeo bem rápido, né? É uma coisa bem básica Claro que muitas e muitas pessoas Não têm acesso a esse tipo de material Para fazer esse substrato, né? Porque não é qualquer um que mora na roça E que tem bananeiras assim, né? Perto de casa Mas se você for uma dessas pessoas Assim como eu Que mora na roça Tem plantio de banana Aí próximo da sua casa Então compensa você pegar e fazer o teste E o bom é que é um substrato Que é muito fácil E praticamente está pronto Eu só pego lá Ele do jeito que está, né? Ali na bananeira Como vocês viram E aí já coloco no vaso E já fica praticamente pronto É só colocar a batata E quando estiver seco Está regando e pronto É um substrato muito bom Muito rápido Porém tem essa dificuldade aí, né? Que nem todo mundo tem acesso A esse tipo de material Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeo bem diferente Eu aqui no meio do mato, né? Da bananeira E tá? Espero ter ajudado vocês Com esse tipo de substrato Quero que vocês experimentem aí E vocês venham me dizer também Nos comentários Se vocês gostaram Se vocês já tiveram experiência, né? E qual substrato também Você pode estar me falando também Que você usa nas suas bolsinhas E que também tem um bom resultado Então é isso Fiquem todos com Deus Um abraço E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Inscreva-se e ative o sininho Para receber a notificação dos vídeos, tá bom, gente? Um abraço a todos